OM RIM ASHWINAL NAMAH Mandei pra vocês lá no material didático vários vídeos sobre oleação, certo? O que a gente vai falar hoje é sobre os diferentes tipos de óleo de oleação e o entendimento do como fazer oleação em diferentes estações do ano, certo? Eu estou supondo que você já viu vários vídeos, etc. e que a gente está, digamos, complementando a questão, ok? Então vamos lá, anota. No Brasil, por facilidade, o óleo de coco. Ele é um óleo que esfria bastante e pesa bastante. Pesar bastante significa que ele fica com aquela sensação de adesivo. Fica com aquela sensação de viscosidade, mesmo depois de você fazer o banho morno, ok? Então, da mesma forma como numa ponta está o óleo de coco, na outra ponta está o óleo de ergelim, ok? O óleo de ergelim, ele esquenta e é bastante viscoso. Vocês vão ver nos livros clássicos de Ayurveda que óleo de ergelim, ele é tridoxa, ele serve pra pita também. Mas, na prática, eu sugiro você não usar o óleo de ergelim quando você está com calor, te incomodando, ok? Então, até aqui, a regra é simples. Calor te incomoda, usa coco. Frio te incomoda, usa gergelim. Ok? Gergelim prensado a frio, coco prensado a frio, etc. Não estou falando daquele outro coco que é o de palma, palmiste ou qualquer coisa assim, que parece que é o dendê. Ok? Coco de palmiste, óleo de palmiste ou qualquer coisa assim, não tem, pelo que eu entendo, o mesmo efeito refrescante que o óleo de coco tem. Ok? Aí, a questão do quando comprar, onde comprar, etc. e tal. Via de regra, você deve comprar óleo de coco meio que no inverno, porque no verão eles fazem uma especulação de preço absurda. Ok? Compre aqueles de galão, de 3, 5, o que seja. E no verão, via de regra, a gente cozinha com óleo de coco também. Ou óleo de girassol. Ok? Mas se você mora num lugar muito quente e seco, o óleo de coco tende a ser o melhor. Se você mora num lugar muito quente e úmido, o óleo de girassol tende a funcionar melhor. Então, a diferença do óleo de coco para o óleo de girassol é que o óleo de girassol é mais leve, ou seja, a pele chupa ele com mais facilidade. Ok? Só que ele refresca bem menos do que o óleo de coco. Peraí que você bloqueou. Você apertou, mas bloqueou de novo. Girassol que eu tô falando agora. Eu tô falando terceiro óleo. Tá? Então, os óleos... Então, o girassol que compra no supermercado, ele é prensado no calor e ele serve para cozinhar. Ok? Mas ele não é próprio para você passar na pele. Na pele sempre tem que ser prensado a frio. Tá? Porque o nosso estômago consegue digerir óleo prensado a quente. Mas a nossa pele, no geral, não consegue digerir adequadamente óleo prensado a quente. Então, quando você vê um óleo de coco muito barato, provavelmente ele é prensado no calor. E você pode usar ele para a tua culinária. Na Bahia, isso é muito comum. Mandaram aqui no chat um site, sabão e glicerina, que tem óleos. Ela compra alguns óleos. Eu, particularmente, no geral, tendo a indicar o Bela Vida Natural, que tem os óleos da Distriol, que tende a ter um custo-benefício para o Brasil de boa. Pode falar. Ah, se está com a mão levantada, pode abrir o microfone para falar. A pessoa está escrevendo no chat que tem dessa marca também da Distriol. Pode falar. É, o óleo de girassol... É, o óleo de girassol, se você for comprar em Mundo Verde, essas coisas, pode ser que fique um pouco caro, tá? No Rio de Janeiro, eu comprava na fitoterápica. Porque comprar com 60ml, etc., 120ml ou 200ml, que é, no geral, que você vai ter daquela marca Paz, etc., e tal. Que vai ter o de linhaça, por exemplo. Mas, hoje em dia, a minha sugestão, no geral, pelo menos 15 de dezembro de 2018, esse site do Bela Vida Natural, ou esse sabão e glicerina que está aqui no chat, que colocaram também, tende a funcionar muito mais fácil para você comprar em uma quantidade grande, ok? Aí, na Europa, já é uma outra questão. Na Europa, também tem óleo de mostarda. No Brasil, não é tão fácil. Mas, vamos aos poucos. A gente já falou do óleo de coco, gergelim e girassol. Vamos para o de amêndoa doce, ok? O de amêndoa doce, ele tende a ser mais leve do que o de gergelim. E ele tende a esquentar menos do que o de gergelim. Então, em termos de proporção de calor, é coco, girassol, amêndoa doce e gergelim. Em termos de calor, ok? Sendo que os das pontas são mais pesados, os dos meios são mais leves. Ou seja, os das pontas, eles, para quem tem uma pele muito seca, ou um clima muito seco, tende a funcionar melhor. Quem tem asco do óleo, porque fica com aquela sensação do óleo peguento, os óleos mais leves tendem a funcionar bem. Ok? Então, esses quatro óleos são os óleos básicos, que são fáceis de achar. E são relativamente tranquilos de manipular. Além deles, o óleo de linhaça tende a ser um óleo que funciona bem para a pessoa que quer fazer o duártana, que quer para tratar a cafa. Que quer esfregar, fazer aquela esfoliação com o pó do café, centelha asiática, ninho, qualquer coisa que seja. Aqui a gente não está falando tanto do duártana. Mas o óleo de linhaça, ele é a versão que a gente consegue comprar no Brasil mais próximo a um óleo que é bom para tratar a cafa. Ou seja, ele é quente e ele, digamos assim, ajuda a fazer com que a gente dissolva tecido adiposo. Então, o óleo de linhaça, ele é pesado e quente, mas é bom para a cafa, porque esse pesado, ele ajuda a metabolizar o tecido adiposo. O óleo de semente de uva, ele tende a ser bastante leve e bastante amargo, no sentido de que ele é pouco nutritivo. E ele, no geral, é o melhor óleo para a cafa fazer oleação, se a cafa vai fazer oleação. Ok? Então, até aqui a gente tem seis óleos. De coco e de gerassol, entre aspas, para pita. De gergelim e de amêndoa doce, entre aspas, para vata. E de linhaça e de semente de uva, entre aspas, para a cafa. Ok? Então, no Brasil, esses seis daí dá para você encontrar com preço relativamente acessível, etc. E funciona bem. Na Europa, no Brasil tem também, no mercado livre você acaba conseguindo encontrar. Mas o óleo de semente de mostarda, ele é o óleo clássico do Ayurveda, para lidar com tratamento de cafa. No Ayurveda mais clássico, pelo menos no sul da Índia, não se usa óleo para tratar cafa. Usa só trífala, usa só centelha asiática, usa o que for, para fazer esfoliação, que é o procedimento do Duartana. Mas na minha visão, assim, na minha prática, o que eu vejo é que para tratar cafa, no geral, os cafas se sentem melhor e se pegar um pouco de óleo, misturar nesses pós, que são sempre adstringente, amargo e picante, dependendo da situação e cada tipo de coisa, se vai ser ninho ou se vai ser não sei o que lá. E essa pasta, usar para esfregar as cafices, como lá está naquele vídeo da celulite, etc. e tal, e do Duartana. Ok? Existe também a possibilidade de você fazer isso com o grão de bico batido. Mas, cara, bater grão de bico, você tem que ter um liquidificador bem violento para conseguir bater o grão de bico, a um ponto que esse pó que a gente está falando é um pó bem fino. O calamaromático, via de regra, de vez em quando vocês conseguem comprar na internet no Brasil, calamaromático, que no ayurveda se chama vachá, V-A-C-H-A ou V-A-C-A, se for escrito com som de tchã para o C, ou acoramus calamus, acoramus calamus, eu acho que é isso, é o nome em latim. Então, a gente falou desses seis óleos, mais o óleo de semente de mostarda, que é o, digamos, preferido para a cafa nos óleos clássicos. Calamaromático é para quê? É para esfregar as cafices e fazer o Duartana. Você pega, tipo, semente de uva, mistura ali e pega esse pó e esfrega, ok? Existe também óleo de abacate, existe óleo de algodão, existe óleo mais de quê? Tem de buriti, tem um monte de coisa, ok? Todos eles vão ter propriedades, mas no geral. Eles não são tão, digamos assim, acessíveis no mercado. É melhor a gente ficar com esses seis vias de regra. O de abacate esquenta e não é tão pesado quanto o de gergelim. O de algodão, eu te diria que ele é um pouco neutro em termos de temperatura e é leve, o que é bom para fazer óleo para cabelo no inverno. A gente, quando faz óleo de cabelo no inverno, tende a usar ele. No verão, uso de coco, porque o de coco, para fazer óleo para cabelo no inverno, acaba ficando muito frio a cabeça, pode ser um problema. Eu disse qual? Coco? Não, é abacate? Algodão? Eu disse mais um também, que eu não lembro. A gente já chegou, só um instantinho, a gente já pegou a experimentar também óleo de arnica, tenda de estriol, ah, e de maracujá, ok? Maracujá, para quem tem o vata muito ansioso, fazer oleação com óleo de maracujá é um espetáculo. Cara, funciona muito bem. Aquilo tem efeito calmante muito bom. E qual foi o outro que eu disse? O vata está meio perdido hoje. Arnica, obrigado. O de arnica, ele é muito bom para você passar na sola do pé, para fazer oleação de noite. Ou para passar em região que você sente muita dor, tipo coxa, etc. Mas eu, no geral, como opção, tenho óleo de arnica da veleda e o de lavanda da veleda, para passar na sola do pé, esfregar na sola do pé antes de dormir, que eu, no geral, recomendo. Mas esse da estriol é bem mais barato, você pode pegar ali e comprar e botar o óleo essencial que você quiser, de lavanda e etc. Ok? Então, de noite, você esfregar um óleo de arnica na sola do pé tende a ter um efeito bastante bom para quem fica com o pé dolorido. O que tende a funcionar bastante. Antes de abrir aí para as perguntas e tal, a última coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte. O óleo, você, depois que passa, o teu corpo tem que conseguir metabolizar ele, como eu falei para vocês antes. E você metabolizar ele, significa que você se sente bem disposto. Você se sente nutrido e você não se sente letárgico. Ok? Então, se no verão você chega e passa o óleo de coco pegando sol e depois cai no mar e aquilo deu tudo bem, no sentido de que essas coisas que são os parâmetros de avaliação que é, você se sente leve, nutrido e bem disposto. Se isso funcionou para você, aquela oleação funcionou para você. Pode ser que para a pessoa que está do teu lado não funcione. Mas você sempre, quando for fazer a oleação, você tem que se sentir leve, nutrido e bem disposto. A quantidade de óleo que você vai usar, o tipo de óleo que você vai usar, qual é o horário que você vai usar, todas essas coisas vão influenciar nisso. Por exemplo, hoje de manhã eu fiz a oleação com óleo que é de coco e refrescante, e botei o meu John, fiz a oleação, passei a água morna, aquecida, botei o meu John e fui nadar na água que estava relativamente fria. Se eu não tivesse uma água tão relativamente fria, eu provavelmente faria a oleação, tomaria o banho quente e iria nadar. Se tivesse ainda mais quente, eu só faria a oleação e já entraria no mar, se a água estivesse quente. Então, é só para vocês entenderem que o correto do como fazer a oleação depende de muitos fatores. Depende se aquele calor vai ser benéfico para você e você vai ficar morrendo de calor, vai ser benéfico para você e você vai ficar confortável no calor, ou não vai ser benéfico para você, você ainda vai ficar com frio ou você vai ficar com calor demais. Anota isso. A oleação tem que deixar a tua temperatura relativamente confortável. E para o verão, muitas vezes você não precisa fazer a oleação todo dia. No inverno seco, ventando muitas vezes, você tem que fazer a oleação duas vezes por dia, se for o caso. Então, a oleação é um tema que a gente já está aqui na nossa aula, sei lá, 20, etc. E por que ele está aparecendo aqui e não está aparecendo antes? Porque muitas vezes a oleação é um tema meio complexo para lidar numa primeira sessão de atendimento ao Ayurveda. Muitas vezes eu deixo isso para a segunda ou para a terceira. Não estou te dizendo que a oleação é a menos importante. Só que ela tem esses detalhes. Do óleo, qual é a hora, qual é a quantidade. A mesma oleação que você faz com o óleo no horário X, às vezes no horário Y, aquele mesmo óleo já não funciona. Vamos às perguntas. Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda.com que a gente se fala por lá. Namastê!